Há um visitante cósmico que está rompendo o silêncio do espaço profundo e cruzando o nosso sistema solar, um viajante que não pertence às fronteiras familiares da Via Láctea. Seu nome, 3I Atlas. Ele não é apenas mais um cometa, é o terceiro objeto interestelar já observado entrando em nosso sistema. E hoje você vai acompanhar essa jornada, desde sua origem, além das estrelas, até a promessa de um destino desconhecido e sombrio. No dia 1 de julho de 2025, objetos de observação conhecidos como Sistema de Telescópios Atlas, no Chile, avistou algo estranho. Um corpo com trajetória tão arrojada que não poderia ter se formado no nosso sistema solar. Seu rastro era hiperbólico, escapando da influência gravitacional do Sol, e a comunidade científica percebeu. Aquilo não era apenas um cometa comum. A partir desse momento, cada telescópio foi virado para ele. Cada instrumento era mobilizado. O universo, de repente, entregou-nos um mensageiro de outro sistema estelar. Mas o que tornava 3 e Atlas tão diferente? O que ele trazia consigo? Esse visitante se move a velocidades estonteantes, cerca de 60 km por segundo ou mais, centenas de vezes mais rápido que qualquer sonda ou cometa comum de nosso sistema. Essa velocidade incrível não é só um dado técnico. Ela conta uma história de muitos anos. 3 e Atlas podia ter sido lançado de sua estrela-mãe, atravessando galáxias, sobrevivendo ao vazio interestelar, até cruzar conosco. E quando olhamos sua composição, vemos algo ainda mais intrigante. Entretanto, que os cometas do nosso sistema carregam gelo, poeira e uma assinatura química familiar, 3 e Atlas mostra uma nuvem de dióxido de carbono, abundante. Gelo de água e uma escassez de certos compostos de carbono cadeia. Assim, a pergunta se impõe. De onde exatamente ele veio? Qual era seu lar? E que segredos ele carrega de outros sistemas planetários? O sistema solar é formado pelo Sol, que é a estrela central, e por todos os corpos que gravitam ao seu redor. Entre eles estão os oito planetas, suas luas, asteroides, cometas e meteoroides. Tudo é mantido unido pela força da gravidade do Sol. Nosso visitante não é um asteroide, e sim um cometa. A principal diferença entre asteroide e cometa está na sua composição e comportamento. Os asteroides são corpos rochosos ou metálicos que orbitam o Sol, geralmente localizados entre Marte e Júpiter, no chamado cinturão de asteroides. Já os cometas são formados principalmente por gelo, poeira e rochas, e costumam vir das regiões mais distantes do sistema solar. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz o gelo sublimar, liberando gás e poeira que formam sua característica cauda brilhante. Algo que os asteroides, por serem secos, não apresentam. 3 e Atlas. E nesse momento crucial, os olhos de satélites, telescópios terrestres, sondas em Marte e naves espaciais de longe se voltam para ele. Porque o que esse objeto pode revelar é de outro mundo. Os observatórios se aceleraram. O Hubble Space Telescope capturou suas imagens mais detalhadas até então. O James Webb Space Telescope apontou seus sensores em infravermelho e a missão CIPER-X deu um salto rumo ao prudente, analisar a composição desse corpo interestelar. Os resultados eram ao mesmo tempo familiares e surpreendentes. Sim, 3 e Atlas comportam-se como um cometa. Tem coma, cobertura de gás, pó e evidências de água sublimando. Mas também, algo não típico, a falta de certos compostos de cadeia de carbono e o fato de seu brilho indicar talvez um núcleo maior ou diferente em textura. E esses indícios nos forçam a pensar. Será que esse corpo veio de uma galáxia velha? De um sistema estelar que se formou há muito mais tempo que o nosso Sol? E o que isso nos diz sobre a diversidade de sistemas planetários no Universo? Você pode pensar, ok, legal, uma rocha espacial de fora, mas por que isso me importa? A resposta está no legado que esse cometa carrega. Ele é uma cápsula do tempo interestelar. Todas as rochas, planetas e cometas que estudamos hoje já são bem conhecidos. Mas esse visitante não. Ele traz matéria de outro lugar, outro sistema. Talvez equipado com químicas, condições, histórias diferentes. E ao estudá-lo agora, podemos aprender como podem ser os sistemas planetários em outros lugares. Quais são os ingredientes que formam cometas fora da Terra? E de certa forma, onde nós nos encaixamos nesse universo multicultural de sistemas estelares? Mas como toda visita, essa também terá fim. Três e Atlas não está aqui para ficar. Ele chegará ao Periélio, seguirá sua trajetória hiperbólica e deixará nosso sistema para trás, rumo ao vasto oceano estelar de onde veio. E, no entanto, ao partir, ele não vai simplesmente desaparecer sem deixar rastros. As observações feitas agora constituem um legado para futuras missões, futuros cometas interestelares, futuras respostas. Três e Atlas já nos entregou três grandes descobertas e também duas grandes perguntas. Perguntas que podem mudar nossa visão do cosmos. Origem interestelar confirmada. Três e Atlas é o terceiro objeto desse tipo já identificado. Ele não pertence ao nosso sistema solar. Composição em comum. Ele apresenta gelo de água, dióxido de carbono abundante, mas está depletado em compostos de carbono cadeia, diferente da maioria dos cometas que conhecemos. Velocidade e trajetória extremas. Ele se move tão rápido em uma trajetória hiperbólica que revela uma longa viagem interestelar e, talvez, um passado muito antigo. Enquanto três e Atlas avançam em direção ao domínio do nosso Sol, ele se aproxima de uma dança cósmica. Ele cruzará o espaço entre a órbita de Marte e a de Júpiter, aproximando-se relativamente da Terra e de nossos instrumentos, para que possamos vislumbrar esse viajante vindo de longe. No final de outubro de 2025, ele atingirá o Periélio, o ponto mais próximo de sua passagem ao Sol, cerca de 1,4 unidade astronômica, aproximadamente 210 milhões de quilômetros da nossa estrela. E fica um alerta, uma pergunta. Ele pode causar danos ao planeta Terra? O que a NASA diz? Eis a resposta. A Terra estará em posição relativamente segura. O cometa não representa risco algum para nós. A NASA está desenvolvendo um sistema de alerta para proteger a Terra contra possíveis ameaças vindas do espaço, como asteroides e cometas. Essa iniciativa faz parte de um projeto chamado Defesa Planetária, que busca detectar e acompanhar qualquer objeto que possa se aproximar demais do nosso planeta. Caso algum dia seja encontrado um corpo celeste em rota de colisão com a Terra, a NASA quer estar preparada para tentar desviar ou reduzir o impacto. Embora o assunto pareça coisa de filme, é algo real e importante para garantir a segurança do planeta no futuro. E fica as perguntas. De que sistema estelar exatamente 3 e Atlas partiu? Qual era a sua casa? Qual é a verdadeira natureza de seu núcleo, de sua estrutura interna? Será que diferiu tanto dos cometas do nosso sistema que desafia nossa definição atual de cometa? Estas perguntas conduzem a uma reflexão. Estamos apenas no começo de entender os visitantes interestelares. E 3 e Atlas é apenas uma porta que se abriu. Agora, antes de encerrar, eu faço uma pergunta para você. Sim, para você que está assistindo. Se você fosse um cientista encarregado de estudar 3 e Atlas, o que você priorizaria? Sua origem estelar? Sua composição química? Ou sua estrutura física interna? E por quê? Deixe sua resposta nos comentários, compartilhe suas ideias, e juntos vamos imaginar uma missão futura ao desconhecido. Porque a aventura deste cometa é também convite para todos nós. Obrigado por acompanhar esta jornada épica. E lembre-se, o universo está cheio de visitas inesperadas. E 3 e Atlas é apenas o começo. E says, o universo está terminando. E a partir da última lista.